E aí, Paulo, vamos descer todo mundo pra lá, pra curtir a Itamaraty e a... Quem voltou nessa daí? Alô, bacana, ó! Uma vez pra passar, você que voltou, faz o seu manifesto. Dá um gritinho, quem voltou nessa terra? Sequência estilosa, Itamaraty. E aí, Bruno, meu amor! Realização Itamaraty, o buraco! E aí, Bruno, meu amor! É forte, meu pelo amor, aqui! Você escolhe, hoje na sua cozinha! E aí, Bruno, que a luz de luz e barulha da paz! E aí, 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 e aí? E aí, 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 e Música Quem votou no Melody Anitta? Música Com a aceitação do povo ficou em terceiro lugar Melody Bacana Marcos Vinícius Na voz mais forte Música 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 A segunda colocada Eu tenho a honra de apresentar Eu vou apresentar porque Esse aqui eu apresento onde ele tem Onde quer que ele esteja no Maranhão Nós estamos juntos Em segundo lugar Ficou esse ano Ele não foi Tetracampeão Ele ia sofrer Em segundo lugar Ficou Tote Com essa música aqui Música Música Porque essa música A vencedora Ela tocou só Ela tocou Já veste o barco Não, ela tocou na Neto Disco Aí na Neto Disco Ela veio tocar na Itamanatim Só na Itamanatim E agora Recentemente Que ela saiu Para o Maranhão inteiro Que ela vazou Chegou bem E ela vazou Tão forte Que aquela festa Que teve na Choperia Marcelo Por lá Eu percebi Que eu tinha perdido O melão do ano Quando o cara O cantor Nessa música Cantou na Choperia Marcelo E todo mundo Cantou junto com ele Aí tu viu Eu me tremei todo Não vou mentir E agora Na hora que a música tocar Eu quero ver a vibração De vocês Olha só O melão do ano É na voz de Tocca TJ O PDK Jovem Suarez Alfred Ai meu Deus Ah America option O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?